Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Bom, hoje eu vim trazer pra vocês a minha transformação, assim, entre aspas É porque eu cortei o meu cabelo no estilo long bob, que tá bem em alta E por mais que tenha ficado um vídeo bem curtinho, eu espero muito que vocês gostem E é isso, se você quiser ver, é só continuar assistindo o vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Bom gente, é isso Esse aqui é o resultado final Eu espero muito que vocês tenham gostado Ficou bem curtinho e ficou bem do jeitinho que eu queria Eu fiz uns cachinhos aqui, porque vocês devem saber que eu gosto muito E é isso Esse é o meu cabelo novo E deixem a opinião de vocês aqui embaixo Se vocês gostaram, não esquece de dar um joinha Comentar aqui embaixo o que vocês acharam Se vocês gostaram, se vocês tiverem alguma dúvida Ou alguma coisa pra apresentar sobre o vídeo Muito obrigada por assistir Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito Favoritar o vídeo Não faço tudo isso aí Eu espero que vocês tenham gostado De verdade Muito obrigada por assistir mesmo Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Bom, hoje eu vim gravar pra vocês A minha transformação em piadas Eu cortei o meu cabelo no estilo longboard Longboard O que que eu tô falando? Oi gente, tudo bem? Oi gente, tudo bem?